E esse é um assunto para o nosso comentarista Roberto Mota, que chega agora aqui no Jornal da Manhã. Muito bem-vindo, Mota. Mota, não tem nem bom dia, né, que a gente pode falar assim, porque a gente anda na rua, a gente conversa com as pessoas, a gente que está no estúdio ou está na reportagem, a gente é questionado o tempo todo. Onde é que nós vamos chegar, Mota? Mais um aumento da Petrobras, os acionistas ganhando muito dinheiro e quem está pagando essa conta é o povo. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Obrigado, Maicon. Bom dia. Bom dia a toda a nossa audiência que já está nos acompanhando aqui nas redes. É uma crise, né, Maicon? E uma das características de uma crise é que a gente não consegue ver a saída dela. O petróleo, periodicamente, experimenta esses períodos de alta, né? Já tivemos vários desses períodos aí no passado. Houve aquele famoso choque do petróleo no início dos anos 70. que os preços dispararam de uma hora para outra, né? Há menos de 10 anos também já houve um período em que o preço do petróleo disparou. O que é diferente agora é que a economia mundial, isso não é só o Brasil. Todos os países saíram da pandemia, né? Daquele fique em casa que afetou muito a economia dos países, a economia mundial de uma forma geral. E agora tem essa guerra maluca na Ucrânia que ninguém consegue entender direito. E isso tudo se juntou. Então, essa é uma crise diferente. Para complicar aqui para a gente, esse é um ano eleitoral. E o ano eleitoral afeta o comportamento de algumas pessoas, né? De algumas entidades que deveriam jogar a favor do Brasil, deveriam estar juntos com o presidente, com o Congresso na busca de uma solução. Então, algumas pessoas, na verdade, estão com a cabeça mais na eleição do que na crise. Então, isso explica aí essa posição dos governadores. Mas o fato é que a crise, a crise da pandemia misturada com a guerra, levou os preços do petróleo ao maior índice, ao maior valor dos últimos 14 anos. Então, esses preços estão altos em todo o mundo. E, para completar agora mais recentemente, estão acontecendo essas sanções contra o petróleo russo, que está fazendo uma bagunça no mercado de petróleo. O que é importante saber? O Brasil não é autossuficiente em diesel. A gente produz muito diesel, mas não produz tudo o que consome. Então, nós precisamos importar o resto. E aí é que está o problema. Quando a gente importa, a gente paga. E, por isso, os preços do mercado internacional. E aí, Michael, como você mesmo lembrou, a Petrobras tem dois lados. Ela é uma empresa estatal, ela é controlada pelo governo. Então, se esperaria dela um alinhamento mínimo com as políticas do governo. Mas ela também é uma empresa com ações em Bolsa. Ela tem acionistas. E os acionistas querem um lucro quanto maior, melhor. É nesse dilema que a gente está agora. Mota, além disso, eu vou te fazer uma pergunta com relação à Bolsa de Valores. Não reagiu muito bem? A queda das ações da Petrobras chegaram a quase 8%. Chegou, durante todo o dia da Bolsa de Valores, quase a 10%. Mas terminou em quase 8%. A ação da Petrobras, uma ação muito importante, despenca dessa forma. A Petrobras, em um único dia, teve um prejuízo bilionário por mais um aumento na calada da noite. Querendo ou não, o presidente da estatal convocou o Conselho numa reunião de última hora, né? Nessa reunião de última hora, que foi em pleno feriado, determinou esse aumento. Ontem, o Arthur Lira conversou aqui com a TV Jovem Pan News. Ele disse que chegou a ligar para o presidente da Petrobras dizendo que o acordo não seria esse. Não teria que ter um aumento significativo nesse momento. E aí, o presidente da estatal disse Ah, mas é o Conselho. Como que você encara tudo isso? É o Conselho. Essa questão, Michael, não é uma questão simples. Primeiro, a questão das bolsas, né? Eu vi algumas explicações diferentes para essa reação da bolsa em relação à ação da Petrobras. Inclusive, há analistas que dizem que isso é mais um reflexo do que está acontecendo nas bolsas americanas, né? Que tiveram uma forte queda. Enfim, a questão da Petrobras, como se toma uma decisão, isso é importante para as pessoas entenderem. A Petrobras não é como um armazém na esquina, né? Em que o dono toma uma decisão e acabou, está resolvido. Existem o que se chama de mecanismos de governança, né? São mecanismos que existem para garantir que a tomada de decisão vai ser feita de uma forma adequada, que as pessoas vão verificar. A Petrobras, ela tem um plano de investimentos que cobre os próximos 10 anos, né? Nesse plano estão as plataformas que a Petrobras vai alugar, os poços que ela vai perfurar, refinarias que ela vai construir ou fazer manutenção. E está lá escrito nesse plano quanto que ela vai gastar. Então, existe todo um fluxo de dinheiro. Isso aí é como se fosse um navio grande que está indo em uma direção, você não vira ele para o outro lado, assim, de uma hora para a outra, né? Agora, realmente, se esperaria da administração da Petrobras um pouco mais de sensibilidade para o momento em que a gente está vivendo. Como eu falei, a gente está vivendo simultaneamente, né? O rescaldo de uma pandemia, uma guerra na Europa que ninguém sabe quando vai terminar, e eleições. Então, isso aqui não é um momento igual a qualquer outro em que você pode fazer o reajuste do jeito que você quiser, principalmente se a empresa é controlada pelo governo. Então, vamos lá.